Nós estamos num ano pré-eleitoral, mas com praticamente 30 anos de vida pública, eu não cheguei a ver um ano pré-eleitoral numa calmaria tão grande. Nós temos aí a oposição dando cabeçada, alguns problemas pontuais, e aí eu falo do governo municipal. O governo estadual, o governador, tem apenas seis meses de comando do segundo mandato. Tem uma bancada muito forte, muito firme aqui na Assembleia, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo. É tanto que a Assembleia tem aprovado todas as matérias, sem qualquer dificuldade, exercendo e exercitando, promovendo a parte de governabilidade. A Assembleia tem cumprido com o seu papel. Se nós chegarmos lá para a Câmara, e não me perguntem o quê, mas dizem que tem 26 deputados e meio na bancada de cestos. Portanto, tranquilidade também de cestos no governo municipal. E de modo que a ebulição que eu vi ontem só em Campina Grande, com esse fato novo agora da adesão pública do senador veneziano, nesse ajuntamento aí, aproximação agora coroada e oficializada através do diálogo oficial, com as nomeações por indicação do prefeito Bruno. Mas é muito pouco para as ebulições que eu cheguei a acompanhar, posso assim dizer, tanto a nível estadual, a nível municipal. E não é só João Pessoa, não. Eu acho que são poucas cidades da Paraíba que você possa chegar e dizer, olha, tal cidade tem uma disputa muito acirrada. Eu não vejo, sinceramente, eu vejo uma calmaria muito grande alguns prefeitos, atuais prefeitos, com a tranquilidade da reeleição. E não sei se isso é carência de liderança, eu não sei. Mas nós passamos por um momento muito difícil da política, ou de políticas passadas. E não sei se isso é carência de liderança, eu não sei se isso é carência de liderança. E aí